Música Você pode ver que atrás de mim tem um monte de turista, né? Ali onde a gente estava, estava ouvindo, claro, tango, né? Ou também chamado de milonga, que é tipo um tango um pouco mais... um tango popular. É polêmica de quem inventou o tango de verdade, se foi Uruguai ou se foi Argentina. Claro que todo argentino vai falar que foi na Argentina. E Uruguai, lá em Montevideo, tem um museu que meio que quer dizer que foi lá que foi inventado o tango, né? Existe uma polêmica que o pessoal fala se o tango é realmente argentino ou se ele é uruguaio. O que eu posso falar é que o primeiro tango, o tango mais famoso, é um tango uruguaio. Que foi tocado, inclusive, aqui embaixo, no primeiro andar desse prédio. Nesse local, onde hoje tem o Palácio Salvo, antes era uma... tipo uma padaria, um lugar onde as pessoas se reuniam. E foi tocado o La Comparcita, isso, La Comparcita. Eu coloco aqui o nome e um trecho dele pra vocês verem. O tango de los tangos, La Comparcita. Esse é considerado o primeiro de todos os tangos. A pergunta, então, se o tango é da Argentina ou do Uruguai, a questão é que o tango nasceu aqui no meio desse Mar do Plata, aqui pro lado de lá, Argentina, pro lado de cá, Uruguai, e aqui no meio. Você pode colocar pros dois lados. A gente tem o Milonga, que é tipo mais animado, e o tango, que em tese o Uruguai vai dizer que foi ele que inventou, porque foi feito logo ali atrás, onde eu mostrei pra vocês, onde a gente tá hospedado também. Milonga, muito legal pra vocês ouvirem aí, chama Milonga de Angel. Milonga de Angel. A-N-G-E-L. O tango e a milonga, tanto faz os dois, é uma mistura, um sincretismo de danças afro-uruguaias e afro-argentinas, misturadas com o que já tinha de europeu, e criou o tango. O tango é desse jeito, assim. Então ele tem realmente uma grande influência aí dos africanos, que estavam aqui, escravizados do mesmo jeito. Que é engraçado, pensando na história, que isso usa, se usa isso de forma cultural, o tango e tudo mais, mas esquece da parte negra, da onde que veio o tango. E na época de trinta e pouco, na ditadura, falava que não existia mestiçagem. Isso é a coisa mais engraçada que tem. Música 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 Música